A Polícia Ambiental reforçou o patrulhamento aquático nos alagados das usinas hidrelétricas de Foz do Areia, Salto Segredo e Salto Santiago. A operação abrangerá vários municípios, incluindo Chopinzinho, Candói, Foz do Jordão, Reserva do Iguaçu, Rio Bonito do Iguaçu, Porto Barreiro, Pinhão, União da Vitória, Bituruna e Cruz Machado. Nos dois primeiros dias de operação, houve a apreensão de 2.460 metros de redes, de diversas malhas, 480 metros de espinhéis, oito covós, três tarrafas, uma fisga e 55 boias loucas.